Aposentadoria especial, tema 1090, em tramitação, sendo movimentado no STJ. Eu sou Márcio Pereira, esse é o canal Aposentado de Fato, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por gentileza aproveita a oportunidade, já se inscreve aí. Aqui toda semana a gente traz conteúdo atualizado, relevante e fundamentado para você. E hoje então, nós vamos falar desse tema de repercussão geral, tema 1090, que já está aí há um ano no STJ e que tem novidade no seu RESP, no seu recurso especial. Eu quero então mostrar direto da tela do meu computador essas tramitações, o que está acontecendo atualmente, essa semana, inclusive ontem, teve movimentação nesse recurso. Depois da vinheta. Esse aqui então, é o tema 1090, do STJ, precedente e desqualificado, superior ao Tribunal de Justiça, estou aqui no site do Tribunal. E só para lembrar então, foi submetido a julgamento aí, a questão, se para aprovar a eficácia ou ineficácia do IPI, equipamento de proteção individual para a neutralização dos agentes nocivos à saúde, a integridade física do trabalhador para fins de reconhecimento da aposentadoria especial, no tempo especial, basta o que consta no PPP, o perfil propiciográfico previdenciário, ou se a comprovação pode ser por outros meios probatórios, e nessa última circunstância, se a prova pericial é obrigatória. Depois tem, se é possível impor o rito judicial instruído rígido, instrutório rígido e abstrato, para apuração da ineficácia do IPI, como fixado pelo Tribunal de Origem, ou se o rito deve ser orientado conforme os elementos de cada contexto e os mecanismos processuais disponíveis na legislação adjetiva, se a Corte Regional ampliou o tema delimitado na admissão do IRDR, e se positivo, se é legalmente praticável ampliação, se é cabível fixar de forma vinculativa em julgamento de casos repetitivos, ou taxativa de situações de ineficácia do IPI, e sendo factível examinar a viabilidade jurídica de cada hipótese considerada pelo Tribunal de Origem. Enquadramento por categoria profissional ruído, agentes biológicos, agentes cancerígenos e periculosidade. E ainda tem o quinto ali, se é admissível inverter, inclusive genericamente, o ônibus da prova, para que o INSS demonstre a ausência de dúvidas sobre a eficácia do IPI atestada no PPP. Aí, o STJ paralisou aqui os processos, a determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravo dos recursos especiais, interpostos no Tribunal de Segunda Instância, ou em tramitação no STJ. Observado, no último caso, a orientação prevista no artigo 156-0, do Regimento Interno do STJ. E suspensão dos recursos e incidentes em tramite, ou interpostos futuramente nas turmas recursais. Turmas de uniformização regional, nacional, dos juizados especiais federais e perante ao STJ. De forma a guardarem o julgamento do presente recurso repetitivo. Então, como é que está aqui no site, na página do STJ? Ele está pendente. A última data aqui foi da afetação, em 7 de 5 de 2021. Ainda não teve um julgamento. E, obviamente, também não teve publicação de acordo e não teve trânsito em julgado, por enquanto. Só que daí, a gente vem aqui no RESP, que é o recurso especial que levou a esse sobrestamento aí, a esse processo de repercussão geral. E aí nós vamos ver, aqui nas fases, que ele está sendo movimentado. É isso que eu quero mostrar para você. Foi remetido aqui aos autos, no dia 30 do 5, remetidos os autos com atuação retificada para a Coordenadoria de Processamento de Feitos do Direito Público. E aí, em 30 do 5, protocolada a petição também, recebidos os autos da primeira sessão, dia 31, e dia 31 também julgado, petição de petição. E no dia 1 do 6, concluso para julgamento, que foi ontem que eu estou gravando esse vídeo, no dia 2, hoje, para julgamento ao ministro Herman Benjamin, relator da competição 51. O que isso quer dizer? Vamos, então, ver. Ele está dizendo que tem uma petição. Vamos ver a petição, as petições. Aqui está. Essa petição, essa movimentação, é uma petição apresentada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que apresentou uma petição. é que a gente não consegue abrir a petição, porque só o advogado, só o pessoal envolvido no processo consegue abrir a petição para ver o teor dela. Bom, então, a gente não consegue verificar ainda o teor dessas informações que estão nessa petição, mas já teve também ali da Fundacentro, que apresentou também, entrou com um recurso ali para ser amigo da corte, né? E a Confederação Nacional da Indústria também está querendo participar do processo. A gente espera aí que seja algo que venha a defender o trabalhador. Então, eu quero dizer para você que eu estou apresentando essa informação, o pessoal estava me perguntando em relação como é que está o tema 1090, o tema 1090, como é que está o tema 1090. Está aí o tema 1090 sendo movimentado, nós não conseguimos abrir as peças ali, as petições, para ver o que realmente está se pedindo ali. Na página, ainda, a página original ali do tema 1090, não tem nenhuma informação assim, de destaque, mas a gente consegue ver lá no recurso especial que ele está sendo movimentado atualmente e que também existe a petição aí da Confederação Nacional da Indústria que pode ser favorável ao trabalhador. É isso que a gente espera. E a gente espera, claro, que esse processo aí seja resolvido o mais breve possível, que transcorra aí, que seja resolvida a situação, porque existem aí milhares e milhares de processos de trabalhadores que estão aguardando na justiça e que esses processos estão paralisados em função desse tema. Então, é uma preocupação nossa, a gente está sempre acompanhando e sempre tem novidade, a gente traz aqui para você. Vamos esperar que agora, que está correndo rapidinho, que resolva logo essa situação para que os processos voltem a andar e que seja julgado aí favorável ao trabalhador. Qualquer novidade, a gente informa vocês por aqui. Era isso por hoje. um videozinho rápido só para trazer essa informação para você. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.